O BNA efetuou uma sessão de venda de divisas em leilão aos bancos comerciais, tendo colocado no mercado primário o montante de 40 milhões de dólares. O valor terá como destino a cobertura de operações de natureza comercial e privada em posse dos bancos comerciais. As receitas fiscais resultantes da exportação de diamantes atingiram cerca de 1,8 mil milhões de quanzas no mês de julho. Observou-se uma redução de 52% comparativamente ao mês anterior. A contribuir para quedas tiveram as reduções verificadas quer nos impostos como na cobrança de royalties. De acordo com os indicadores de solidez financeira do sistema bancário, divulgados pelo BNA em julho, o crédito mal parado diminuiu 1,9 pontos percentuais comparativamente a julho do ano passado, fixando-se em 26% do crédito total. A taxa de câmbio média do Kwanzaa registrou uma variação, situando-se nos 285,49 para o dólar e nos 331,322 para o euro. O preço do petróleo terminou a sessão em alta. O Brent avançou 0,70% para 77,37 dólares por barril. A divisa indiana caiu para o valor mais baixo de sempre, ao desvalorizar para os 0,0.381 dólares. A Bolsa de Mumbai caiu para os mínimos de um mês e as obrigações soberanas desceram para o nível mais baixo desde 2014. O país registou o maior déficit externo dos últimos cinco anos, o que tem preocupado os investidores. A inflação da China situou-se em 2,3% no mês de agosto, ao comparar com o mesmo período do ano anterior. Observou-se um aumento de 0,2 pontos percentuais face a julho, refletindo, sobretudo, a subida dos preços dos alimentos, que atingiram máximos dos últimos cinco meses. As bolsas norte-americanas encerraram a sessão em alta, com exceção do Dow Jones, que cedeu 0,23% para 25.857,07 pontos, pressionado pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e a China. O governo norte-americano anunciou novos cortes de impostos, o que se traduziu em bons resultados nas bolsas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto